Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Canal Solvitória. Robson Almeida, que esteve no programa, entrevistei, falando sobre os problemas bastidores do esporte pro Vitória. Em nenhum momento abordei Chamusca ou Neto Baiano. E tem mais. Os meus colegas de imprensa na sexta-feira estiveram no evento Olímpia, numa churrasca ali de Salvador, onde eu também estava. Eu não estive no treinamento do Vitória na sexta-feira à tarde. Portanto, é fake news, é mentira desse tal de Michel Transmissões, que eu não sei nem quem é. Nunca vi mais bom na vida, que publicou nas redes sociais. Pelo amor de Deus, Salvador da Vitória, abra o olho, cuidado com esses demônios que cada vez mais querem destruir o Vitória. Vem, vim, vim.